E bora porrões, vamos saco de romba lançar! É Gilvão, o Mata, Xavé, a Willian Vilela! Brata, cobiçada! Amigo, senta aqui na minha mesa, vou pedir uma cerveja pra gente beber. Amigo, preciso me desabafar, só você pra me escutar e me entender. Amigo, hoje está fazendo um ano que ela me deu um cano, eu estou aqui. Comemorando a minha dor, sorprendo e chorando por ela. Amiga, agora então me diga, será que é na bebida que eu esqueço dela? Se quer um conselho, amigo, eu vou tirar, ficar bebendo assim não vai adiantar. Eu já passei por isso, e nem por isso eu morri de amor. Faz essa sofrência e da solidão, amigo, tira ela do seu coração. Você não merece isso, essa mulher não vale a sua dor. Amigo, senta aqui na minha mesa, vou pedir uma cerveja pra gente beber. Amigo, preciso me desabafar, só você pra me escutar e me entender. Amigo, hoje está fazendo um ano que ela me deu um cano, eu estou aqui. Comemorando a minha dor, sorprendo e chorando por ela. Amiga, agora então me diga, será que é na bebida que eu esqueço dela? Se quer um conselho, amigo, eu vou tirar, ficar bebendo assim não vai adiantar. Eu já passei por isso, e nem por isso eu morri de amor. Faz essa sofrência e da solidão, amigo, tira ela do seu coração. Você não merece isso, essa mulher não vale a sua dor. Se quer um conselho, amigo, eu vou tirar, ficar bebendo assim não vai adiantar. Eu já passei por isso, e nem por isso eu morri de amor. Faz essa sofrência e da solidão, amigo, tira ela do seu coração. Você não merece isso, essa mulher não vale a sua dor. E quem quiser contratar esse show, é só ligar para 999-6041-39. Vamos saco de bomba lançar, meu povo. É prata cobiçada pra vocês ao vivo. Vou beber, 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 se a mulher que amo não me der uma chance de voltar pra mim. Vou beber, 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 se a mulher que amo não me der uma chance de voltar pra mim. Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão. Quando a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão. Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer. Pra me consolar, vou voltar pro bar, chorar e beber. Vou beber, 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 se a mulher que amo não me der uma chance de voltar pra mim. Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão. Pois a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão. Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer. Pra me consolar, vou voltar pro bar, chorar e beber. Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber até cair. Vou beber, 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 vou beber. A nova sensação do forró Já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredor O meu guarda-roupa tem sua gaveta O seu banheiro já se maquiagem em batom Adoro quando corro pra você assustada Ser meu herói marcador de barata Depois de tudo a gente dá risada E você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho Café trocando as vozes da gente Correndo no quintal Nos altos e embaixo de todo casal Quero nós dois de juntinho Até ficar bem velhinho Vem cala e crochê Até o final Eu e você Já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredor No meu guarda-roupa tem sua gaveta O seu banheiro já se maquiagem em batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói marcador de barata Depois de tudo a gente dá risada E você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho Café trocando as vozes da gente Correndo no quintal Nos altos e embaixo de todo casal Quero nós dois de juntinho Até ficar bem velhinho Vem cala e crochê Até o final Eu e você Ele acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho Café trocando as vozes da gente Correndo no quintal Nos altos e embaixo de todo casal Quero nós dois de juntinho Até ficar bem velhinho Vem cala e crochê Até o final Eu e você Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de sogrinha Eu sei que o filho é um desenho no céu Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o choro com o cabelo Pense no umbigo e o batom em lá Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas foi três dias que eu não tomo direito Mas foi três dias que eu não tomo direito O seu filho me deixou desse jeito E o que ele me fala E o que ele me fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de sogrinha Esse seu filho é um desenho no céu Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de sogrinha Esse seu filho é um desenho no céu Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o choro com o cabelo Pense no umbigo e o batom em lá Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas foi três dias que eu não tomo direito O seu filho me deixou desse jeito E o que ele me fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de sogrinha Esse seu filho é um desenho no céu Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de sogrinha Esse seu filho é um desenho no céu E Deus pintou e jogou faro do céu Essa é pra vocês beberem e curtir uma boa Prata cobiçada Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo É Gilbaú O Valvivo pra vocês Meu telefone pra contato é 9960-4139 E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Vem me amar, ah, que eu estou aqui O meu coração já mandou em mim Vem me amar, ah, me fazer feliz O meu coração já mandou em mim E é sucesso para todo Brasil! O meu coração já mandou em mim Sendo você querendo dar carinho Só que pra mim não vai ficar sozinho Já fiz loucuras pro meu coração ter que te aceitar O tempo passa, o coração reclama Fica chorando, dizendo que ama Fica sonhando, sonho lindo De me ver feliz O tempo passa, o coração reclama Fica chorando, dizendo que ama Fica sonhando, sonho lindo De me ver feliz Vem me amar, ah, que eu estou aqui O meu coração já mandou em mim Vem me amar, ah, me fazer feliz O meu coração Há muito tempo que eu venho tentando Te colocar em todos os meus planos E desistir no meio do caminho longe de mim Tendo você querendo dar carinho Volte pra mim, não vai ficar sozinho Já fiz loucuras pro meu coração ter que te aceitar O tempo passa, o coração reclama Fica chorando, dizendo que ama Vivo sonhando um sonho lindo de me ver feliz O tempo passa, o coração reclama Fica chorando, dizendo que ama Vivo sonhando um sonho lindo de me ver feliz Vem me amar, que eu estou assim O meu coração já mandou em mim Vem me amar, me fazer feliz O meu coração já mandou em mim Vem me amar, que eu estou assim O meu coração já mandou em mim Vem me amar, me fazer feliz O meu coração já tentou em mim O meu coração já tentou em mim O meu coração é de ti